E a segunda semana, mais ou menos, Tukualo Robalum, presidente do Partido CNRT, que irá a Sanana Guzmão, recatou na baia edifício do Ministério Público, Colmera Dili. A presença de Sanana Guzmão, onde apresenta o facto de o Ministério Público, relaciona a acusação de o CPM CNRT no membro deputado Ranulo Resinida, o Cibancada CNRT. Açou o secretário-geral do Partido Fretelit, Maria Alcatiri, que a publicação do documento do Tribunal Distrital de Colômbia, Estados Unidos, América, até tem Oceanic Exploration desconfia a empresa ConocoPhillips, for suborno basic milhão tolo para Maria Alcatiri, que retam licença para a exploração mina e a campo para o Undan, no cita-mos conta bancária privada rua, o banco ANZ no Vestpec. Sanana Guzmão, estou e recinto o Ministério Público, e acompanha a queda sua polícia, a companhia Segurança Pessoal. Presença líder carismático, retam segurança máxima, Rússia Polícia Batilhão Ordem Público, no comandante Pentele, Município Dili, Henrique da Costa, no segundo comandante Pentele, Município Dili, Euclides Belo, o membro Sira. A foi em remata, apresenta factos, Sanana Guzmão, haka Tsai Rússia, ou da mata, Ministério Público, no grupo Apoio Sanana Guzmão, e reona recinto, Procuradoria Zara Republicana, com a expressão haquilar, viva Sanana. Viva Sanana Guzmão, 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 o apoiante NB Barac, no Nela consegue ir a distância social, mas que o município Dili aplica a cerca sanitária. Caso Nerasic antes não, Maria Alcateri Jató Queiza, contra membro CPN CNRT Sira, Macanesa Virgilio Smith, Jacinto Rigoberto, Bendito Freitas, Tomás Cabral, Francisco Iculey, Francisco da Costa Guterres, no deputado bancada CNRT, Rolulu Resignida, Kirillus Santos, Jovial da Costa, Xiemen. Viva Sanana Guzmão, 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 A CIDADE NO BRASIL